Salve, salve, galera! Vamos fazer aqui um unboxing do produto que eu recebi aqui da Overclock, beleza? Na verdade, eu comprei, né? Não recebi. Mas eu tô recebendo aqui agora, beleza? Tá aqui a caixa. Vamos aqui. Ó, vem bem embalado, beleza? Agora vamos abrir. E tanto que fala bem dessa marca aqui, dessa marca Overclock, que eu achei interessante comprar pra testar, beleza? Se eu gostar, eu vou tomar só uma Nutella. Paguei uma shakeira e uma... Ó, dentro da embalagem. Dentro da embalagem, veio isso aqui. Veio a nota fiscal, beleza? E veio aqui a shakeira, beleza? A shakeira, ó. Minha shakeira atacou. Ó, lá vem uma alça aqui pra poder segurar. Deixa eu ver aqui, vou abrir ela aqui. Ô, construção muito boa, hein, velho? Construção muito boa. Aqui tá o chassêzinho pra poder fazer o teste. Pra mim, saborear. Vem, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Saquezinho, beleza? Ó como é que é. Ele é bem da hora, viu, galera? Bom, e essa foi o unboxing, beleza? Vá como é que é. Ó, ele tá mais de um palmo cheio aqui. Um palmo. Tamanho. Edu 3DX diz, olha lá lá lá.